Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. Hoje, 3 de setembro, celebramos São Gregório Magno, que nasceu em Roma, em uma família nobre e cristã, e recebeu uma ótima educação. Ele foi prefeito de Roma, mas renunciou ao cargo para se tornar monge beneditino. Depois, foi enviado como embaixador do Papa em Constantinopla, onde escreveu muitas obras teológicas e espirituais. Ele voltou a Roma e foi eleito abade do Mosteiro de Santo André. Em 590, ele foi escolhido para ser o Papa Gregório I e iniciou uma grande reforma na igreja, defendendo a ortodoxia da fé, combatendo as heresias, ajudando os pobres, evangelizando os povos pagãos e organizando o canto litúrgico, que ficou conhecido como canto gregoriano. Ele morreu em 604, deixando um legado de santidade e sabedoria. Ele é considerado o patrono dos músicos, cantores, estudantes e professores. São Gregório Magno, rogai por nós! Domingo, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, oremos! Ó São Gregório Magno, que fostes um homem de Deus, cheio de sabedoria e de zelo, que governastes a igreja com prudência e amor, que iluminastes o mundo com as vossas obras e com o vosso canto, que socorrestes os pobres e os oprimidos, que evangelizastes os povos e os conduzistes à fé, que combatestes as heresias e defendestes a verdade, que suportastes as tribulações e as enfermidades com paciência e confiança. Intercedei por nós junto a Deus, para que sejamos fiéis à nossa vocação cristã, para que cresçamos na graça e no conhecimento, para que vivamos na caridade e na justiça, para que louvemos a Deus com os nossos lábios e com as nossas obras, para que sejamos instrumentos da sua paz e da sua misericórdia. São Gregório Magno, rogai por nós. Amém. Com fé e amor, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Gregório Magno, que nascestes em Roma, em uma família nobre e cristã, e recebestes uma ótima educação. Que renunciaste ao cargo de prefeito de Roma para vos tornar-des monge beneditino. Que fostes enviado como embaixador do Papa em Constantinopla, onde escrevestes muitas obras teológicas e espirituais. Que voltastes a Roma e fostes eleito abade do mosteiro de Santo André. Que fostes escolhido para ser o Papa Gregório I, e iniciastes uma grande reforma na igreja, defendendo a ortodoxia da fé, combatendo as heresias, ajudando os pobres, evangelizando os povos pagãos e organizando o canto litúrgico, que ficou conhecido como canto gregoriano. São Gregório Magno, rogai por nós. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.